Pois é um prazer estar aqui, já não é a primeira vez que cá estou, é sempre um prazer estar convosco. Eu vou falar sobre vídeo e redes sociais, ou vídeo nas redes sociais. Algum tempo atrás, talvez há alguns 2, 3 anos, comecei a fazer eventos de sensibilização do vídeo. Já na altura se falava um pouco do vídeo, da sua importância. E a maioria das empresas não tinha presença, na altura o vídeo era YouTube. Hoje em dia é muito mais que isso. Então, na altura a maioria das empresas não tinha presença no YouTube, nem produzia vídeos. Hoje em dia, continuam a fazer esse tipo de eventos e o cenário não mudou muito. As empresas continuam a não ter presença no YouTube, nem produzir vídeos para Facebook, vídeos para Twitter, vídeos para Tumblr, transmissões em direto com Periscope, etc. Enquanto que o fenómeno do mobile, apesar das empresas estarem desfasadas, estiveram desfasadas, com a realidade, que se consumia recursos. Hoje em dia, mais uma forma geral, as empresas estão a acompanhar, embora lentas, mas estão a acompanhar. No vídeo não. E acho que isso não vai mudar muito rápido. Vai ser um fenómeno lento. Então, a conclusão que eu cheguei, alguma das conclusões que eu cheguei, foi o seguinte. Depois de fazer algumas consultorias de informações, depois as empresas percebiam que realmente produzir vídeo não era assim tão complicado, nem assim tão caro. Então, é uma objeção mental que existe, em que pensamos que é muito caro e muito moroso produzir vídeo. E é verdade. Esta ideia que temos, do passado, é verdade. Continua a ser muito caro e leva algum tempo a produzir vídeo. Alguns tipos de vídeos. Se calhar produções profissionais ou algum tipo de produções. A diferença é que hoje em dia existem formas muito rápidas de produzir vídeo. Eu próprio impus a mim mesmo o desafio de produzir vídeo todos os dias, de partilhar nas redes sociais. E a forma mais rápida que eu encontrei não é pela alta produção profissional em estúdio. Mas sim o que for possível para partilhar todos os dias. Isso é que é importante. Agora, claro que depois, de acordo com o tipo de comunicação que a empresa faz, etc., vai ajustando o tipo de vídeos. Mas há muitas formas de o fazer. Mas agora queria perguntar quem é que aqui, a maioria, uma boa parte serão estudantes, outros nem tanto, mas quem é que aqui já produziu e partilhou nas redes sociais algum tipo de vídeo? Só para ter... E tanta gente? Ei, quase toda a gente, muito bem. Quase toda a gente, muito bem. Então, como é que produziram vídeos? Telemóvel. Câmara de vídeo. Câmara de fotografar, também. E no telemóvel, simplesmente gravaram e partilharam ou fizeram algum tipo de edição? Gravaram e partilharam. Deduzo eu. A conclusão que eu cheguei também é que essa é a forma mais rápida e não é necessariamente amadora por se fazer isso. Vejam, por exemplo, pessoas que são referência, celebridades, pessoas, temas de marcas, o que é que fazem todos os dias? Partilham com o seu smartphone. Então, eu produzi em estúdio, com cenários virtuais, como fiz o convite também para este evento, com um cenário virtual. Faço também com frequência. Já os comentei, todo o tipo de produções. Aquelas que normalmente, nem sempre, mas normalmente têm mais alcance, são precisamente aquelas que simplesmente pegam um smartphone, gravo alguma coisa, ou mostro um equipamento de vídeo, ou falo sobre alguma novidade e partilho nas redes sociais. Este é o que tem mais alcance. E o mais rápido. Porquê? Porque é o mais autêntico, o mais espontâneo. O que, também, a ideia que passa é aquilo que eu, se calhar não estou a tentar vender nada, simplesmente estou a comunicar com as pessoas. E, portanto, existem muitas formas de se fazer. Mesmo com o smartphone existem várias formas de se fazer para termos mais alcance. É claro que, hoje em dia, nós não podemos ignorar o Facebook. Ou seja, enquanto, se calhar, há 2, 3 anos atrás, vídeo era YouTube, ponto final, o resto era acessório. Hoje em dia, vídeo é YouTube, mas temos que também adaptar a outros meios. O Facebook, com 1.5 mil milhões de utilizadores, portanto, estes dados foram partilhados pelo próprio Marcos Zuckerberg. Não sei se está para desligar este microfone. Eu acho que desliguei. Não. É só porque parece que está a mandar aqui algum tipo de feedback, como estou com os dois. Então, 1.55, WhatsApp 900 milhões, temos o Facebook Messenger, o Instagram 400 milhões, que também aceita vídeo. Vídeos de 15 segundos, em loop. 8 mil milhões de visualizações por dia, de vídeos no Facebook, e depois outros projetos. Eu realço aqui algo que vai dar muito que falar em 2016, que é a realidade virtual. Está aqui lá o Gear VR, Virtual Reality. Facebook comprou uma grande empresa na área da realidade virtual. Realidade virtual consiste em utilizarmos uns óculos, em que se coloca lá um smartphone ou outro equipamento, e temos uma experiência imersiva, que toca em muito mais sentidos que o normal. O Facebook já permite vídeos de 360, que é um dos tipos de conteúdos que alimenta a realidade virtual. O YouTube também já permite desde Marcos, foi primeiro que o Facebook. E, portanto, este é um fenómeno na área do vídeo, que devemos estar muito, muito atentos, e que vai revolucionar a forma de comunicar do vídeo. O vídeo 360 e a realidade virtual. E vai ser muito rápido este fenómeno. E depois temos outras redes sociais. Portanto, o Facebook, claro que é importante, nós publicarmos lá vídeo, mas temos outras redes sociais que é importante estarmos presentes, e que todas elas aceitam vídeo, direto ou indiretamente. Quais é que acham que são as redes sociais obrigatórias que temos estar presentes? Qualquer empresa ou qualquer pessoa. Mas, especialmente, qualquer empresa, qualquer negócio. LinkedIn. YouTube. Twitter. Instagram. Pinterest. Há uma que esquece, que é sempre colhadinha, mas que é importante. Google+. Eu percebo porque é que se esquecem, porque não utilizam. Aliás, tem lá uma conta, ou quem diz, eu não sei se tem uma conta. Tem lá uma conta, mas não sabe. No Google+. Porque o vosso login do Gmail, automaticamente, já escolheu uma conta no Google+. Acontece é que não o utiliza regularmente. E o Google+. Pensava-se que já tinha morrido, mas ressuscitou a semana passada. Vem com novas funcionalidades. Vamos ver o que é que dá. É a rede social do Google. Está muito enriquezado no ecossistema da Google. No Google Maps. No YouTube, para criar no canal do YouTube, criam uma página no Google+. Para gerir permissões, etc. Está muito enriquezado em tudo. Em comentários de outros meios da Google. Portanto, não é a rede social, mas é uma rede social importante. Vamos ver como é que eles se vão posicionar. Não sei se repararam este ano, na conferência da Google, eles anunciaram um serviço revolucionário. Que foi o Google Photos. Se acederem a photos.google.com, até aliás, vocês no smartphone, se quiserem abrir a aplicação fotos da Google, ele mostra-vos todas as vossas fotografias e vídeos de todos os vossos dispositivos Android ou iOS, se tiverem a aplicação instalada, ou num computador se tiverem a aplicação instalada. Faz um backup automático ilimitado. A revolução é essa. É ilimitado. Fotos e vídeos. E, portanto, o caminho da Google+, parece ser por aí. Ele já que vão ter os vossos dados todos, fotos e vídeos, está pronto a ser partilhado por aí. E, portanto, há rumores que vai se chamar stream. Vamos ver. O que acontece é que é uma rede social que, para já, não temos que ignorar. Não é a rede social. Vamos ver se ele se especializa em alguma área. De qualquer modo, essas que falaram, são seis ou sete muito importantes. Ou seja, estar no Facebook não chega. Estar no YouTube não chega. Estamos a falar só da área de vídeos, não é? Temos que estar em outras, de acordo com o público-alvo. E depois temos outras, mais específicas, emergentes, como o caso do Snapchat, como o caso do Periscope, etc. Quando falamos aqui em redes sociais, a designação seta seria social media. Mas, nas redes sociais, a gente já sabe, mais ou menos, do que é que está a falar. Que é todos os meios onde partilhamos conteúdo. Então, só no Facebook existem várias coisas que nós podemos fazer especificamente. São alterações mais ou menos recentes e que, muitas vezes, não são feitas. Então, uma delas é publicar um vídeo nativo no Facebook. Portanto, ao contrário de eu partilhar um link do YouTube no Facebook, não. Isso tem pouco alcance. Mas sim partilhar o vídeo nativo. Agora, claro, que podem pensar, bem, mas eu se partilhar um vídeo diretamente nativo, estou a falar nas páginas, também nos perfis podem, mas estamos a falar de páginas, vai ter menos qualidade. Vai ter menos qualidade do que no YouTube. Mas se querem ter mais alcance, porque aqui o grande desafio é, no Facebook tenho cada vez menos alcance nas minhas páginas, a não ser que eu pague. Então, uma das formas é utilizar o formato de vídeo. Nós utilizamos regularmente e conseguimos chegar, no mínimo, a 50% dos fãs. Mas, com regularidade, mais que isso. Só para terem uma ideia, em média, os conteúdos no Facebook não pagos chegam entre 3% a 5%. Portanto, com o vídeo nativo podem conseguir chegar até 10 vezes mais, em alguns casos. Vai depender também do conteúdo do vídeo, não é? Se estão a vender um produto, ou se estão a partilhar conhecimento, ou se estão a dar conhecimento que o público quer. E o caminho é sempre dar conhecimento que o público quer, e não informação que vocês querem, que podem estar em sintonia, em alguns casos. Podem definir uma miniatura personalizada, aquela miniatura que aparece. Como o conteúdo vai ter muito alcance, podem definir uma miniatura, uma imagem, que seja importante para vocês. Em alguns casos, também podem partilhar um link do YouTube no Facebook. Eu acabei de fazer esta transmissão em direto, que é um link do YouTube, partilhei no meu Facebook. Tem que ser. Ou se fosse um vídeo com mais de 40 minutos, ou se fosse um vídeo em que a qualidade era muito importante, ou colocava um recerto do Facebook e link para o YouTube ou para o site, ou então, diretamente, o link do YouTube. Depois há um outro pormenor. Nas páginas de Facebook, há lá, para além do botão gosto, do lado esquerdo há um novo botão, que permite ligar para vídeo, para várias coisas. Uma das coisas é para vídeo. Portanto, é chamado Call to Action. A chamada para ação, em que, clicando nesse botão, eu posso remeter para um vídeo, do evento, do escape, de um vídeo de apresentação da escola, de cursos, etc. Portanto, temos mais um meio para poder ligar aí. Não se paga nada por essa função. Podemos fazer anúncios em vídeo? Podemos e devemos. No Facebook, vídeos nativos. Existe também um separador, surgiu em setembro, talvez, ou talvez uns meses antes, mas foi há poucos meses, um separador vídeo das páginas, em que teve um upgrade, e que se assemelhou a um canal de YouTube. Embora rudimentar, mas assemelhou-se. Podem criar playlists, podem criar vídeos em destaque, portanto, tem aspecto de um canal de vídeo. E podem ver estatísticas específicas para vídeo. Tem um novo separador. Nas estatísticas das páginas, tem um novo separador. E depois temos o vídeo 360. Aqui a grande revolução do vídeo 360, que será, já é a revolução do vídeo 360. Eu acho que vai ser verdadeiramente, quando começarem a existir, smartphones que gravem 360. Não admira nada que a Samsung lance já em 2016, um smartphone desses, porque eles são-se especialistas em lançar smartphones de tudo, para todo tipo de públicos, portanto, onde lançar. E quando isso acontecer, então, será a revolução. Mas antes disso, ainda vai haver aqui uma micro-revolução, que é, já existem câmaras que gravam em 360 a preços acessíveis. Câmaras de bolso. O grande problema do vídeo 360, que já é um formato que existe há muitos anos, o grande problema é que era caríssimo, era moroso, isso sim, era preciso muito dinheiro, era preciso muito equipamento, era bastante complexo produzir. Hoje em dia, câmara como esta, gravam em todas as direções, como quem utiliza uma GoPro. E, diretamente da câmara, enviam para o Facebook e para o YouTube. Portanto, esta que é a grande diferença é, existem dispositivos acessíveis, e existem e-mails que os propagam, Facebook e YouTube, que surgiram só este ano. Por isso é que antes não havia condições, tinha que se instalar um plugin para ver o vídeo 360, e são barreiras enormes, que não resulta. Portanto, apostar em vídeo, o Facebook, naturalmente, está a dar muito alcance ao vídeo no feed de notícias, vocês veem no Facebook, e, por isso, se querem comunicar com o vosso público, têm que ir para o vídeo. Até agora, o grande conteúdo forte nas redes sociais e no Facebook era a imagem. Continua a ser importante, mas têm que dividir esforços também no vídeo. Senão vão ficar para trás. Senão vão ficar como aquelas empresas que há 5 anos atrás não postaram nas redes sociais e hoje faz conta que não existem. E, portanto, temos que ir pelo caminho do vídeo. Está aqui um exemplo de... Tem, ok. Não vou apontar a cabeça de ninguém. Pode disparar. Portanto, aqui foi um vídeo nativo. Vêem que a imagem é grande, muito maior do que no YouTube, e tem uma outra particularidade, que é, no final do vídeo, ou no decorrer do vídeo nos smartphones, aparece um botão com um call to action, com uma chamada para a ação, para aquilo que quiserem, para comprar, reservar, saber mais, etc. E não pagam nada por isto. É uma forma de terem um link no vídeo para conseguirem tráfego, conversões, ou ver mais informações, canalizar para o website, que é quase sempre a ação que vocês querem e quase sempre a ação mais importante quando estamos a falar de conversões. Como, aliás, falaram na apresentação anterior das landing pages, não é? Quando nós queremos uma conversão, desenhamos landing pages especificamente para isso. E essa é sempre o melhor caminho, mas a maioria das empresas não o faz. E o vídeo também nas landing pages também é muito, muito interessante para se poder apresentar o produto, para dar credibilidade, etc, etc. Depois, também temos outro, como falaram muito bem, o LinkedIn também permite ter vídeo. E do LinkedIn, apesar da interação não ter nada a ver com o Facebook, e do tráfego no site ser muito menor, acontece é que o público que lá está dá uma atenção diferente do público do Facebook. E é um público diferente. Tem pessoas que veem conteúdos que eu publico no LinkedIn e que não ligam nada ao Facebook. Ou que quando vão lá não vão com a intenção de interagir com os conteúdos. Um público profissional que está no LinkedIn devem dar muita importância a este público, especialmente quem está à procura de novos desafios profissionais, mas mesmo quem não está é sempre muito importante apostar. Então, como é que nós podemos partilhar vídeo? Uma delas é o Pulse. O Pulse é um novo sistema, um novo blog do LinkedIn que permite partilhar conhecimento. Eu acho que é importante toda a gente ter um blog, ou pelo menos toda a gente interessada em ter uma boa presença online, ter um blog. e, portanto, se não quiser, por alguma razão, criar um blog no WordPress, que eu já agora recomendo, pode ter um blog no LinkedIn que fica associado ao seu perfil. Quando publica, uma entrada fica associada ao perfil do LinkedIn, coloca uma imagem e o resto é tudo igual como um blog. Podem colocar vídeos do YouTube, fazer o embed dos vídeos. E o público, os vossos seguidores, vão ver estes conteúdos. Assim, vocês tenham seguidores, tenham ligações. Se não tiveram, esse é o primeiro passo. Criar ligações. Criar um perfil bem otimizado, em português ou em inglês e depois começar a partilhar conteúdo. E podem também partilhar no próprio feed do LinkedIn links do YouTube. Aí tem que ser links do YouTube. Não há vídeos nativos no LinkedIn. Portanto, também é uma boa aposta e conseguem por aqui um outro tipo de público. E pessoas que não estão ligadas a vocês que podem, entretanto, descobrir estes conteúdos. Porque se eu fizer scroll, vou ver outras publicações de outras pessoas. E, portanto, também vai acontecer convosco. Outras pessoas que vão ver outras publicações, vêm ter a vossa publicação. Aqui o desafio é colocar conteúdo interessante. Conteúdo de trabalhos que vocês desenvolveram, entrevistas que podem fazer alguém, escrever uma opinião da vossa área de conhecimento. A melhor forma de se diferenciar quando se está à procura de oportunidades profissionais não é o CV modelo europeu ou um CV de 10 páginas. Mas sim terem uma forma de provar não que têm competências. Ou têm experiência profissional, tanto melhor. Mas se não tiverem, podem demonstrar como é que vocês pensam, como é que vocês funcionam e não há o que têm. E a melhor forma é de partilhar conhecimento na internet. Seja num blog, seja em vídeo, seja no Pulse, onde for. Esse é um dos aspectos diferenciadores. Outro aspecto diferenciador é realmente ter experiência e se não tiverem experiência é importante integrar até pode ser em projetos sociais para desenvolverem projetos e terem experiência. Isso é muito, muito importante. Temos também no próprio YouTube, neste endereço que está aqui, youtube.com.br editor, um editor online de vídeo. Portanto, podem enviar para lá vídeos com o smartphone, por exemplo, e depois editar o vídeo online. Uma espécie de um movie maker online. Já agora, no smartphone, a aplicação do YouTube permite fazer agora uma edição muito básica, mas permite fazer uma edição. Então, onde experimentar? grava um vídeo no smartphone, depois vão fazer a polo com a aplicação do YouTube. Ele tem a possibilidade de cortar antes de enviar para o YouTube e tem também a possibilidade de aplicar bandas sonoras, livros de direitos de autor. Portanto, têm lá por temas, escolhem por temas, está visualmente muito atrativo, escolhem a banda sonora e publicam. Vamos pôr.